Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, hoje é quarta-feira, dia 10 de março 2021, você vai participar aqui junto comigo através dos nossos meios, tem um WhatsApp pelo 997824426, se você tiver uma reclamação, um problema aí no seu bairro, envia aqui para a nossa central de jornalismo, está certo gente? Vamos se inscrever aqui no canal da TV SBN, se inscreva, clique no gostei e ative o sininho, compartilhe aqui o nosso programa de hoje, tá? Olha, atenção, atenção, tem mudança aí no plano São Paulo, vem aí uma nova fase, hoje o governador do estado de São Paulo provavelmente irá anunciar essa nova fase, é a tal fase roxa aí do plano São Paulo, mais restrita ainda, né? E você vai acompanhar uma mulher que acabou bateando fogo no próprio marido, hein? Em Hortolândia, olha aí, parece que o marido não está nada bem, né? Já já a gente vai contar essa história, como aconteceu, ele foi levado para o hospital que acolhe as pessoas vítimas desse tipo de crime lá em Limeira. Daqui a pouco eu volto com essas e outras notícias para você. Projeto Caminhões e Pesados Multimarcas tem caminhões truco e toco, cavalo mecânico, carretas, ônibus e micro-ônibus, vans, tratores e implementos agrícolas, também carros para aplicativos. Linha de créditos especiais para caminhoneiros, produtores rurais e motoristas de aplicativo. Liberamos créditos, mesmo para pessoas negativadas, mediante alienação de bens. Ligue 0800-606-8155. Muito bem, vamos lá, de volta aqui com o Jornal da TV SB Notícias. Olha os professores e funcionários de escolas públicas e privadas do Estado de São Paulo, da educação básica, não poderão ser chamados para as aulas presenciais durante as fases laranja e vermelha do Plano São Paulo, minha gente. A decisão, em primeira instância, foi proferida na tarde de ontem pela juíza Simone Rodrigues K. Zoretti, da 9ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo. Ela atendeu a um pedido feito por seis sindicatos que representam profissionais da educação, entre eles o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. A decisão vale para todos os funcionários dessas entidades. A sentença, de primeira instância, por isso o governo do Estado de São Paulo ainda pode recorrer e tentar revertê-la nessa situação, essa decisão da Justiça. Olha, nós anunciamos aqui ontem o programa que o Leitinho, prefeito de Nova Odessa, que é o auxílio emergencial de R$ 600,00, será dividido em três parcelas, R$ 200,00 cada. A primeira parcela para abril foi aprovada pela Câmara de Vereadores de Nova Odessa, na segunda-feira. E olha só, a Americana também entra num programa exclusivo para moradores de rua. Veja só o que o prefeito Chico Sardelli fez. O prefeito de Americana, ele que é do PV, ele anunciou ontem que a população que vive em situação de rua, as pessoas que vivem em situação de rua, vai ter um amparo diferenciado e legal. É o objetivo principal, é ampliar o serviço de acolhimento e criar um protocolo diferente de atendimento na cidade. Vai criar esse protocolo, vai ter um veículo de grande porte que vai percorrer a cidade e vai levar atendimento a essas pessoas aí com vulnerabilidade. É um trabalho muito bom. A gente sabe que não é obrigado, claro, nenhum morador de rua, ninguém obriga ninguém a seguir tais diretrizes, mas o fundo social, a Secretaria de Promoção Social tem que ajudar muito nesse sentido. E esse projeto, tenho certeza que vai ajudar. Vai, inclusive, encaminhar essas pessoas para as unidades de atendimento à saúde, nos postinhos, nos prontos-socorros, dar toda assistência psicológica. Então, um programa bem bacana, bem legal. Parabéns aí ao prefeito de Americana, Chico Sardelli. Olha, o crime ocorreu em Hortolândia, mas o rapaz foi encaminhado para a cidade de Limeira para o atendimento ao Hospital de Queimados de Limeira. É um homem de 38 anos, né? Esse homem ficou gravemente ferido. Foi na tarde de segunda-feira, a Guarda Civil Municipal de Hortolândia foi que atendeu a esta ocorrência. A mulher até confessou, assumiu que ateou fogo no marido. Ela dizia que ela sofria de violência doméstica. Mas olha só, atenção, tem informações de que esse homem, esse homem de 38 anos, olha aí, o helicóptero Águia, levando ele para o pronto atendimento. Esse homem, ele não resistiu. Ele morreu. Esse homem, na tarde de ontem, ele não resistiu. Ele foi atendido à ocorrência destas queimaduras. Foi no bairro residencial Maria de Lourdes, em Hortolândia. O homem foi encontrado agonizando no sofá com os ferimentos graves. A mulher, como eu disse, confessou que tinha ateado fogo, né? E alegou que era agredida pelo marido. E, provavelmente, ela até usou produtos lá que ela tinha na casa dela para praticar, fazer esse crime. A mulher foi presa por homicídio. Olha aí, homicídio tentado e permanece ao poder da justiça. Uma barbaridade, né? Tudo bem, ela alegou isso, né? Ela alegou, em imagens da educadora, né? Ela alegou isso de que ela era agredida, né? Agredida pelo marido de 38 anos. Ela, se não me engano, ela tem 51, 52 anos. E aí, ela foi e ateou fogo no rapaz aí de 38 anos, né? O cara morreu. O cara morreu, não resistiu às queimaduras. E agora ela vai ter que pagar aí pelo crime que cometeu, obviamente. Nada justifica também as agressões que ela sofria. Que o marido, supostamente, há de se provar também agora a levantar. Abrir um inquérito para investigação. A polícia civil é que vai investigar a partir de agora. Mas um crime não justifica o outro. Um crime não justifica o outro. Se não, todo mundo vai sair matando por aí. Não é assim que funciona no Brasil, gente. Pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Olha, tem fase roxa agora. Isso vai ter, provavelmente, também vai ser anunciado hoje pelo governo do estado de São Paulo. Veja aí, é uma fase mais restrita, né? Inclusive, os supermercados, farmácias, né? Isso, padarias, podem ter horários diferenciados aí, encurtados, reduzidos. Essa fase, o governo do estado deve anunciar, logo mais às 15h para 1h da tarde, em rede nacional, essas medidas mais rígidas, é para conter o avanço da pandemia do coronavírus. No estado de São Paulo, 100% dos leitos ocupados, foi o anúncio ontem. 19, gente, 19 hospitais, 19 hospitais paulistas atingiram 100% da ocupação de leitos de UTI para a Covid-19. E outras 6 estão em taxas superiores a 95% de ocupação. Estão perto de saturar. E Santa Bárbara do Oeste, vou confessar para vocês, Santa Bárbara do Oeste também não tem. Os leitos de UTI para a Covid-19 estão completamente lotados. Completamente lotados. É uma situação aí alarmante. A nossa região, o nosso estado de São Paulo, prestes, né? Não vou falar que está no colapso, mas está prestes a entrar no colapso. Porque, olha aí, 100% de leitos de UTI ocupados em 19 cidades do estado de São Paulo, olha, não é fácil não, hein? Fora outras, né? Outros 6 aí, outros 6 hospitais também que estão com as taxas superiores a 95% de ocupação. Então, hoje, mais restrições. É uma nova fase, fase roxa. Como se já não bastasse a fase vermelha do Plano São Paulo. Agora poderá entrar essa fase aí sendo mais rígida, né? E restrita ao horário de atendimento até a esses serviços essenciais. Supermercados, padarias, açougues, etc, né? Olha, o que tem que fazer é o seguinte. É, o... Eu até comentei isso ontem. O bom acaba pagando pelo mal. Tem muita gente aí que não está cumprindo com a quarentena. E está fazendo aglomeração. É, principalmente em bares. Eu já falei isso ontem aqui. Principalmente em bares. Bares superlotados, né? E tem fiscalização para isso? É, tem. Mas, infelizmente, não é o suficiente. Até a própria fiscalização fica de mãos atadas nos municípios. É, tivemos aí no mês passado a final do campeonato. Avenida Brasil e Americana. E a polícia militar no local com aquela baita aglomeração. O que a polícia vai fazer, pelo amor de Deus? O número de... Não é suficiente o número de policiais. Você acha que eles vão se arriscar, minha gente? Você vê lá 3 mil pessoas para meia dúzia de policiais. O governo do estado também tem que ver isso aí. Não pode deixar também nas mãos dos municípios. Tem que mandar suporte para as cidades, para os municípios. Olha aí, quero agradecer a você que compartilha aqui o nosso Jornal da TV SB Notícias. Todas as manhãs nós apresentamos, às vezes você que não dá para acompanhar já pela manhã. Mas, na hora do almoço, você que está aí almoçando, está acompanhando aí as notícias, os nossos comentários. Ou até à noite, quando você chega aí do seu trabalho, né? E fala, opa, peraí, eu quero assistir aqui o Nilson Araújo, acompanhar o Jornal da TV SB Notícias. Vamos ver o que tem de notícia boa hoje, né? De boa não garanto muito, mas olha que nós chegamos, né? Chega aqui na nossa redação, nos nossos contatos, muitas notícias aí do povo, né? As pessoas pedindo auxílio aí, ajuda aqui para a nossa equipe de reportagem. Conte conosco, viu? Pode contar. O nosso WhatsApp é o 997-8244-26. Fique à vontade para você enviar aqui flagrantes, reclamações, denúncias, né? Problemas aí no seu bairro, na sua rua e também sugestões, elogios, né? Pode, também são válidos também aqui no Jornal da TV SBN. Acabou o jornal? Acabou! Então está aí. Amanhã a gente volta, amanhã é quinta-feira. Amanhã a gente volta com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. E lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!